Oi, meu nome é Cintia Pimentel, educadora de balé da Fábrica de Cultura Vila Curussá e no vídeo de hoje eu trouxe um pouquinho sobre o Ronde de Jambe. A gente vai experimentar um pouquinho e entender desse movimento. Então, Ronde do francês significa círculo e Jambe significa pernas. Então, a gente vai experimentar esse movimento de círculo que a perna faz, o movimento circular da perna. Esse movimento, ele tem muitos desdobramentos, ele pode ser feito no chão, ele pode ser feito no ar, ele pode ser feito no sentido horário e pode ser feito no sentido anti-horário. No sentido horário significa que o movimento ele está sendo feito en dehors, para fora, e no anti-horário significa que ele está sendo feito movimento andedã, para dentro. Mas, são muitas coisas, hoje a gente vai ver só um pouquinho, uma introdução desse movimento para a gente experimentar em casa. Vamos lá? Para a gente entender, experimentar um pouquinho do Ronde de Jambe, lembrando que a gente vai fazer ele no chão, com os pés, desenhando esse meio círculo no chão, tá? Mas ele pode ser feito no ar. E aí, a gente vai experimentar fazer ele decomposto, ou seja, a gente vai fazer esse círculo dividindo ele em várias etapas, tá bom? Vamos experimentar. Então, eu estou aqui, vou segurar aqui no murinho da minha janela, tá? É importante ter um apoio para experimentar o Ronde de Jam, porque a gente vai fazer círculo com a perna, mas o nosso quadril precisa ficar, entre aspas, imóvel, tá? Ele não vai poder se mexer. Então, o apoio é muito importante, de uma cadeira, de um murinho de janela, do sofá, de uma cômoda, tá bom? Então, eu vou apoiar uma mão no meu apoio. Minha outra mão vai ficar sempre na cintura, porque aqui eu quero justamente usar essa mão para verificar que o meu quadril não está se movimentando junto com a perna. Então, essa mão serve de referência, tá? Para eu ver que o meu quadril não está se movimentando. Eu vou estar sempre na primeira posição de pés, tá? E aí, eu vou começar o meu círculo com a perna. Como que eu vou fazer esse círculo? Com a ponta dos dedos desenhando esse círculo no chão. Como se eu tivesse um giz segurando ali no dedão do pé e esse giz desenha o meio círculo. Como se a minha perna que está fazendo círculo fosse a perna do compasso. O compasso tem um eixo que a gente espeta ele no papel e o outro eixo do compasso gira. Então, a ideia do rondejão é mais ou menos essa do compasso, certo? Então, eu seguro de um lado, coloco a minha mão na cintura, vou sair num tan de frente. E aí, daqui da frente, eu vou mandar minha perna desenhando esse meio círculo lá para o lado. E essa minha mão não vai deixar que o meu quadril fuja para fora, que o meu quadril rode o meu corpo. É só a minha perna desenhando esse meio círculo. E aí, eu fecho. Desenhei um quarto de círculo. E aí, eu saio agora ao lado e vou lá para trás para desenhar a outra parte do círculo. E vou fechar. Novamente, vou sair à frente. Vou para o lado. E vou fechar. Vou sair ao lado. E vou atrás. E vou fechar. Nós fizemos esse círculo no sentido horário. Ele veio para fora. Ele também pode ser feito no sentido anti-horário. Nada impede que eu comece a desenhar esse círculo saindo a perna atrás, trazendo ela para o lado, fechando, saindo ao lado, trazendo ela para a frente e fechando. Então, a gente fez o nosso meio círculo no sentido anti-horário ou andedã. A gente pode continuar. Então, ao invés de eu fazer esse círculo parando aqui na metade, eu mando ele lá para trás direto e fecho. Venho à frente, mando ele direto lá para trás, segurando o quadril e fecho. Posso fazer a mesma coisa por trás. Saio atrás, venho ao lado e direto para frente. E passo pela primeira posição, como num pêndulo, e vou para trás. Trago ao lado, trago à frente. Passo pela primeira posição. Esse é o nosso rond de jam à terre, que significa no chão, em francês. A gente pode, ele está sempre na primeira posição, porque ele precisa dessa passagem, né? E a gente pode fazer decomposto, parando entre as metades do círculo, ou fazendo esse meio círculo de forma mais ligada, direta. Mas, quando a gente for experimentar esse meio círculo mais ligado, ideal é que a gente já tenha percebido essa estabilidade do quadril. Porque, senão, a gente pode perder o controle do quadril e começar a fazer outros movimentos que vão compensar esse esforço que eu estou fazendo para a minha perna girar e para manter a outra perna estável, né? Fincada ali no chão. Me dando esse apoio para liberar essa minha outra perna, né? Ela precisa estar livre para poder fazer o movimento que eu quero dela. Então, eu preciso estar com essa perna muito estável, pensando sempre em sustentar para cima, porque aí eu ganho leveza para poder liberar a outra perna. Certo? Então, a gente pode ir fazendo meio círculo e a gente pode fazer esse círculo, meio círculo, né? Ligado. Sempre mantendo essa mão na cintura para controlar o movimento do quadril. E quando o meu pé passa na primeira posição, ele relaxa, escova o chão e aí vai com a ponta do pé para desenhar este meio círculo. Então, essa foi uma pequena introdução e uma experimentação do Rondé Jam. Eu espero que vocês estejam sempre gostando dos vídeos e aguardo vocês no próximo. Até! E aí Obrigado.